Fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Zagame Saldanha É, apareceu um negócio ali, mas não era pra aparecer, então começando de novo Quem tá falando aqui é o Zagame Saldanha e hoje a gente vai jogar um jogo novo aqui no canal, tá galera? Porque esse tá tendo, tá no hype de Istanbul Guys, né? Então eu resolvi, olha aí o bicho Então eu resolvi gravar o vídeo de Istanbul Guys, né? Porque ele tá muito popular aqui Então, vamos lá Mas galera, antes de eu iniciar a partida aqui Eu quero que vocês deixem um like, se inscrevam e compartilhem com seus amigos, tá? Que isso me ajuda demais, se você não tem noção quanto isso me ajuda E vamos lá, e também comentem se você gosta de Istanbul Guys Deixa o like pra eu saber que você gostou da série Istanbul Guys jogando E vamos lá, né? E comentem também outros jogos que vocês queiram que eu jogue, tá? E vamos lá Mano, é a primeira vez que eu tô jogando esse jogo, sério Eu abaixei E comecei a gravar Pronto Só isso que eu fiz É a primeira vez Isso aqui, eu acho que Isso aqui é tipo a cópia do Istanbul Guys Só com Cadê o Anto ali? Não entendo nada, véi Eita Corre 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 Bora Não Não Dá o O Delizir aqui Olha aí Vamos Vou ganhar Minha primeira vitória Moleque Isso aí, mano Eu acho divertido esse jogo Tinha várias pessoas gravando Ele é tipo o Fall Guys Só que Né? Só que Pra Fall Guys Só que pra celular mobile Ganhamos, véi Restaram só 16 16 restantes Então bora pra próxima fase Né? Próximo Minigame Eu quero Mano Se eu conseguir ficar em primeiro lugar Ganhar Ficar em primeiro Mano Eu vou ficar muito feliz, véi Como é esse daqui? Eu não tô entendendo como é esse daqui Ah, tem que jogar bomba Os outros Tem que Coisa Mano, eu não sei o que é do meu time Tem que destruir aqueles azuzinhas Pelo visto Pelo visto eu acho que é Não sei o que eu tenho que fazer, mano Eu acho que é pra Pra jogar pra fora Esses bichinhos aqui de azul Peraí Deixa eu movimentar a câmera aqui Eu não sei, mano O que que é pra fazer Vai ter que matar geral Não sei Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui O que que é pra fazer, mano? Ah, tem que descer essas bandeirinhas Bandeirinha Tem que descer Vem Descer as bandeiras deles Mano, eu não sei como é que eu jogo Vai pra fora Ih, qualificado Agora entendi, mano Tem coisa nas bandeiras Qualificado Mano, eu não tô acreditando Que eu vou ganhar, velho Tem que ficar Pelo menos 4 No Pelo menos 3º lugar, velho Tem que ficar Mano, é a primeira vez, velho Será que eu vou ganhar de primeiro? Isso Não caia Como é que eu jogo? Vou pular Que nem maluca Aqui Epa, bomba Duas bombas ali Pula Opa Mano, várias bombas aqui Eita Misericórdia Sai Acho que esse daqui é o último Mano, caí 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 Ah, mano Perdi Vamos ver pelo menos Quem vai ganhar Ou não Ah, mano Qualificado A Terceira Dada Bom, cara Deixa eu ver aqui Não passa Isaleatório Gente Eu vou deixar Não Eu vou resgatar Isaleatório Dinossauro Não Pinte amarelinho Eu vou equipar Tô com o pinte amarelinho Bora jogar só uma partidinha lá Ou não Mano, eu gostei muito, velho Estambulgais Com certeza Se esse vídeo tiver muito like Vou trazer mais Estambulgais aqui no canal A meta É de três likes Pelo menos Pra eu poder trazer Bora Bora Ih, mano Bora pinte amarelinho Eu sou o único pinte amarelinho Eu sou original Sou pinte amarelinho Original, mano Tu é doido Deu um dash ali, mano Sai Sai Caraca O bicho voou Não Não, cara Essa parte aqui é muito difícil Aí Vou conseguir Não Mano, cara Difícil Não Os caras vão tudo Não, mano Só faltam seis Vai Vai Vou Vou Qualificado Tô tossendo Não, esse cara aqui Ah, cara Tava tossendo pra ele Mas é a vida, né, galera Então vou encerrar Essa aventura por aqui, tá Porque o vídeo vai ficando muito longo Então vou encerrar por aqui mesmo, tá E se vocês quiserem que eu jogo mais Deixe o like A meta é de três likes Pra eu gravar um Outro episódio E deixem nos comentários Outro jogo que vocês querem Que eu trago aqui no canal Pra vocês E se inscrevam E tchau Tchau